Commander Masters está chegando e com ele muita polêmica, sim, polêmicas atrás de polêmicas acerca principalmente dos preços dos produtos. É algo recorrente que o pessoal tem trazido nas lives do Diário Plano em Alta, lá na twitch.tv barra Diário Plano em Alta, e que a gente tem discutido muito também lá no grupo dos apoiadores no WhatsApp. Eu não vou tratar desse assunto aqui hoje, tá, galera? Não vou tratar de polêmica. Hoje eu vou trazer pra vocês um resumo de tudo que foi falado na live de ontem aí da Wizards, onde eles deram pontapé inicial para falar sobre essa coleção. Então vou passar pra vocês aí tudo que eles trouxeram, tá? De uma forma resumida, obviamente. E, cara, vou deixar na mão de vocês, vocês vão deixar nos comentários, a questão sobre o hype, tá? Ah, Thiago, a coleção tá muito cara, mas eu tô muito animado, gostei muito do que vi. Ah, Thiago, eu estou desconfiado, ainda não vi muita coisa que justifique o preço. Vamos discutir, mas vamos discutir com parcimônia, porque tem gente que tá perdendo a linha. Inclusive, pra quem assistiu a live ontem, eu vou trazer um conteúdo pra vocês falando sobre essa questão de perder a linha. Eu ia fazer ainda essa semana, mas a galera me deu a sugestão de deixar a coleção toda sair, né? Inclusive, hoje começaram os spoilers, hoje não, no caso, ontem. E vão até a semana que vem. Os commanders, as listas de commanders que eu acho que a galera mais quer saber, vai começar segunda-feira, se eu não me engano é dia 17, e vai até quinta-feira, 17, 18, 19 e 20. Então, sexta-feira que vem, teremos todas as cartas, todos os produtos já, spoilados pra gente, e a gente vai saber tudo que vai vir nessa coleção, e aí sim poder dizer, bater o martelo se vale a pena ou não vale a pena. E aí, eu vou trazer esse vídeo fazendo uma análise, análise sobre o comportamento dos jogadores, da comunidade, dos lojistas, da Wizards, das distribuidoras. Acho que vai ser um debate, uma discussão muito legal e muito importante. Então, se você quer assistir esse vídeo aí, quer interagir com esse vídeo, entrar na discussão também, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, se você não é inscrito ou inscrito ainda, beleza? Então, vamos lá pra página da Wizards, que eu vou mostrar algumas coisinhas bem legais, outras nem tanto, e vamos discutir aqui agora. Estamos aqui, família, primeiramente com a informação mais importante, né? Estreia das prévias começou ontem, dia 11 de julho, esse vídeo tá saindo dia 12, né? Se você tá vendo ele depois, enfim, já saiu alguns dias atrás. Os Commanders, como eu falei, vão do dia 17 ao dia 20. A galeria completa na sexta-feira, dia 21 de julho. O pré-lançamento, os caras disseram que não ia ter um pré-lançamento, que ia ser uma festa, né, de preview. E aí, eles vão e dão o nome de pré-lançamento. Vai ser dia 22 de julho. Lembrando que essa coleção não tem selado, tá? Não tem o kit de pré-lançamento. Igual você jogou no Senhor dos Anéis, Infirex, a Marcha das Máquinas, não vai ter. Essa coleção, você basicamente vai na loja, você vai nas lojas que tiver, principalmente as que as WPN Premium vão fazer, que são as melhores lojas, né? Tipo a Epic Game, aqui de São Paulo e Santos, né, que é nossa parceira aqui do canal. Você pode jogar um draft. Você vai sentar numa mesa com 4, ou 6, ou 8 pessoas. Vai ganhar 3 boosters. Esses boosters vão vir com 20 cartas. E você vai pegar 2 cartas por vez, até montar um deck de 60 cartas. E como você vai escolher o seu comander, né, seu comandante? Ela pode ser uma carta lendária, de 2, 3, 4 cores ou mais. Ou, se você não tiver conseguindo uma carta lendária de mais de 2 cores, 2 ou mais cores, você pode utilizar 2 cartas lendárias monocoloridas como parceiros, mesmo ela não tendo parceiros. É uma novidade que a Wizards trouxe pra essa coleção, principalmente porque essa coleção é uma coleção toda só de reprint. As cartas novas vão estar apenas nos decks de Commander. vão ser 10 cartas em cada deck, contando com o comandante principal do deck, beleza? Então você pode escolher 2 cartas monocoloridas que sejam lendárias, e formar uma duplinha ali, vão ser seu parceiro. Inclusive, teve uma coisa que o Gavin falou que eu achei muito ruim, que você pode usar, por exemplo, 2 lendárias iguais como comandante. Eu achei isso horrível. Eu espero muito que eles retifiquem isso, porque realmente, cara, não faz o menor sentido se eu jogar com 2 crancos iguais de comandante. Mas enfim, seguindo aí, lançamento global dia 4 de agosto. Essa coleção, assim como a Wizards tem feito em várias coleções recentes, ela vai possuir diversas versões, obviamente, pra você colecionar, pra ter a questão do chamariz, de gastar mais dinheiro. Então, a gente tem aí os perfis sem bordas. Teve muita gente que não gostou. Eu achei interessante a ideia. Teve algumas cartas que eu achei muito bonitas, inclusive vou mostrar umas aqui pra vocês que eu achei lindas. E teve algumas cartas que eu achei muito feias, inclusive uma daí que é melhor nem citar a piada que estão fazendo com Cozy Lag. Mas enfim, se você sabe do que eu tô falando, deixa nos comentários pra galera que não sabe poder ler depois aí os comentários e saber do que eu tô falando, porque eu me recuso a falar isso num vídeo meu. Mas enfim, temos as cartas aí sem borda, né, com os comandantes de perfis. A gente vai ter 24 cartas com esse tratamento, 4 incomuns, 11 raras e 9 míticas. E essas cartas aqui, elas podem vir em qualquer booster, tá? A gente vai ter as cartas com moldura sobreposta, né, que é essa loto joia absurdamente linda isso aqui. Obviamente vai ser a versão de um anel aí da coleção. Óbvio que não vai só ter uma, mas vai ser uma coisa muito, né, desejada pelos jogadores. A gente vai ter 12 cartas com essa versão, 1 incomuns, 5 raras e 6 míticas. Nós vamos ter as cartas sem bordas normais, né, as famosas full art, que eu particularmente adoro. E são 46 cartas sem bordas, 12 incomuns, 13 incomuns, 18 raras e 3 míticos raras, só 3 míticos raras. E a gente vai ter, cara, esse card metalizado. E, na verdade, sim, eu falei besteira, tá? Essa aqui vai ser a versão do um anel. Não vai ter uma só no mundo, mas eu tenho certeza que não vai ter muito, sabe? Vão ser pouquíssimas pessoas que vão abrir essa versão, que é a moldura sobreposta e o metal texturizado, né? É um foil texturizado, muito parecido com o que existe no Pokémon, se você está familiarizado aí com as cartas foil de Pokémon. Além disso, tem as cartas metalizadas, gravadas em alto relevo, que antigamente a gente chamava de etched foil, parece que eles encontraram aí uma tradução, né? O metalizado gravado, o metalizado em alto relevo. Eu, honestamente, não vi muita diferença na foto, mas quando você pega a carta, você vai sentir, né? Uma tem esse mesmo foil, mas é lisa, e outra você vai passar o dedo, e ela realmente é áspera, é literalmente texturizada. Vamos ter 135, cada um dos 135 raros e 35 míticos vão ter uma versão metalizada. Então, bem legal. Aqui a gente já pode ter um pequeno, né? Uma pequena amostra do Land Taxi, Land Taxi, por exemplo, que eu acho que não tinha sido spoilada ainda. O Capture of Jinzus tinha sido spoilada, e o Pear Medallion também não tinha sido. Vou falar um pouco mais pra frente. Land Taxi é uma carta bem carinha. É uma carta que eu não vejo muito sendo jogada em Commander casual, tá? Pra ser muito honesto. E eu não sou muito fã, eu gostaria muito de ter essa carta na minha pool, né? Enfim, na minha coleção, mas não é uma carta que me enche os olhos, não, tá? E já os Medallions, né? São artefatos de custo 2 que eles reduzem um custo das suas máscaras da cor daquele medalhão, né? E vou falar mais porque vão vir os 5, é uma série de 5, um de cada cor. Dois deles, hoje, estão custando mais de 100 reais. Um tá ali por volta dos 70, 80 reais, e os outros mais baratinho, por volta de 50, 40 e pouco. Então, acredito que com essa coleção a gente possa ter uma redução legal dessas cartas, tomara que tenhamos. Temos aí as cartas com ar de ampliada. Galera, vou fazer um vídeo, logo após isso aqui, vou gravar um outro vídeo que vai sair amanhã falando sobre os Commanders. Por que falando sobre os Commanders? Porque tem um outro artigo que o Mark Rosewater escreveu, né? O líder de design da Wizards, falando sobre as características do Commander. Então, pra gente começar a brincar de especular. Listas só saem semana que vem, eu vou fazer um vídeo de análise das listas, mas já vamos começar a brincar de especular sobre esses Commanders, beleza? Então, próximo vídeo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho se você já é inscrito ou não pra não perder esse vídeo de amanhã, beleza? Tem as cartas do Commander Fuarte. Essas cartas, rapaziada, elas vêm nos Collector Boosters, beleza? Mas não vêm nos outros, tá? Ó, é... Entretanto, Planes, Walker e Saga não têm bordas de arte ampliada e, portanto, 5 desses... Ah, tá. A maioria dos novos cards de Magic Commander estará disponível em busca de colecionador. Entretanto, Planes, Walker e Saga não têm borda ampliada. 5 desses novos cards não aparecem nesse espaço. Há 35 cards de arte ampliada em Commander Master. 28 raros e 7 míticos raros. E aí, aqui vem uma coisa muito legal. Eu, particularmente, sou apaixonado pelos old frames ou... 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 frames retrô, né? Que são essa coisa aqui em volta das artes e tal. Antigo, né? Antes da sétima edição, se eu não me engano. Ou... Acho que antes da sétima edição. Acho que na sétima edição que mudou isso. É... Eu sou apaixonado, guys. Principalmente nas versões foil. E aqui a gente tem três artistas incríveis que estão vindo nessa coleção que é a Lena Danner, né? Não são artes novas, mas são artes que não tinha no old frame. Então, é... A Lena Danner, é a Rebecca Gay, ou Gway, é... que também tem uma arte incrível. E o querido Mark Pauly, né? Artista aí consagradíssimo do Magic. É... Infelizmente, esses terrenos não vão vir nos boosters de draft. Mas virão nos boosters de set, né? Set Booster e Collector Booster. E aqui tem onde pode encontrar, né? Um resumo, né? As cartas foil você encontra em qualquer booster de draft. é... Em qualquer booster, né? Vem um por booster de draft, um ou dois é... nos de coleção e nove a onze em cada booster de colecionador. Os metalizados gravados que a gente viu lá em cima não vem draft e não vem coleção. Só de colecionador. E o card metalizado texturizado vem em um em quatro por cento dos boosters. Isso é uma proporção baixíssima. Baixíssima. Por isso que eu comparei com o anel, né? E aí a gente tem outras coisas aqui onde encontrar. Card sem bordas a gente pode encontrar em todos. Quebra de moldura sem bordas eu achei muito legal porque dá pra encontrar em todos também. O perfil sem bordas dá pra encontrar em todos também, tá? Dá pra encontrar. Agora, o comando comandante com a arte tendida só no booster de colecionador. E o terreno retrô vai vir um por set booster e tem vinte por cento de chance de ser foil, né? Metalizado. E no collector todos eles são metalizados. Então, se você quiser colecionar esses terrenos old frame foil vocês sabem que vem aí nos boosters de colecionador vem um a cada coisa. E aí, aqui embaixo eles vêm falando dos produtos etc e tal eu vou mostrar aqui eu acho que já dá pra mostrar aqui porque tá bem bonito, né? Eu ia falar aqui na próxima página no próximo coisa da Azusa. Gente, algumas pessoas não curtiram na live hoje falaram, no grupo lá dos apoiadores falaram, ah, não gostei tanto desse estilo de arte etc e tal. Eu achei o estilo bonito, eu achei que algumas cartas ficou bem legal e outras nem tanto. A Azusa é um dos casos que eu achei ficou linda, sabe? Ficou linda essa carta, simples, o fundo ali tipo num tom só, pá, ela como foil vai ser mais linda ainda. Tem essa versão alternativa aqui também do Cinete Arcano maravilhoso. Enfim, eu vou passar agora para os previews que saíram ontem, no caso, né? E aí tem uma coisa bem legal que eu já vou, assim, não, uma coisa bem legal não, Thiago, eu vou começar falando uma coisa triste. Gente, Yargo, Wizards, para, só para, Wizards, só para de reprintar o Yargo. Ninguém liga pro Yargo, ninguém gosta do Yargo, pelo amor de Deus, só para, por favor, obrigado. Deadly Rollick, é aquele feitiço que se você constrói, é o instantâneo que se você controlar o Commander você pode conjurar sem pagar o custo de mana. Gente, isso aqui faz parte, né, de uma série de cartas que saiu em Commander, acho que de 2017, se eu não me engano, de 2017 a 2018, me corrijam aí nos comentários, e tem o famigerado lá, Counter, que você pode, né, anular se você controlar o seu comandante sem pagar o custo. Se sair o Deadly Rock, eu tenho uma esperança muito grande que saiam os cinco, as cinco mágicas instantâneas, tomara, tá, tomara que saiam, espero que saiam, e tá muito lindo aqui essa versão Fuarte, se eu não me engano, essa aqui é a Judite, né, uma carta aí icônica já dos Hacks, uma carta lendária. Aí a gente vai ter Insurrection, uma carta ok, né, pra Commander, enfim, muita mana, mas também tem um poder muito forte, né, desvira todas as criaturas, ganha o controle de todas elas e você tem ímpeto, então o poder de você ganhar o jogo com essa carta é muito grande. Mizix, temos aí o Usa aí, o Usa é uma das cartas que eu achei ok, sabe, eu não achei feio, nem achei bonito, mas achei ok essa versão dele assim de lado, mas é uma carta que, por exemplo, joga até onde eu sabia até pouco tempo, eu jogava bastante Modern, por exemplo, Ominat ficou bem legal, eu gostei dessa versão do Ominatzinho, né, o Regal Behemoth, um dinossauro bem forte, interessante, o Eward Sword Tooth, é um dinossauro que eu particularmente não sei se estava precisando um tanto de reprint assim, mas, enfim, fãs de dinossauro gostaram, e Spellseeker, ela tem uma versão lindíssima, né, de full art, não é a mesma versão das lendárias, né, de perfil, mas é uma versão full art lindíssima, estava precisando de reprint, se eu não me engano, só tinha uma, uma, uma vez que a Usa tinha lançado o Spellseeker, né, Evacuation, né, não é um, não é infelizmente um Cyclonic Rift, mas é um Cyclonic Rift budget, Lendtex, a gente já tinha falado também, é, Maelstrom, Wanderer, Carador, o Crenco vai vir aí, Chainer, Kozilek, e aí, os cinco medalhões, né, Pearl, Safiri, Jet, Ruby, Emerald, os cinco vão vir, Fellow Warstone, é um bom reprint, é um reprint, na verdade, sim, ok, né, e eles falaram bastante que vai ter downgrade de raridade, então, por exemplo, Stringus, I'll Hope, custo seis, destrói todos os não encantamentos, criaturas não encantamentos, se eu não me engano, era uma carta rara, ela tá vindo como incomum, eu acredito, e aí a galera do Pauper pode se animar, que vai ter downgrade de algumas cartinhas para entrarem no Pauper, tá, eu acho que isso vai rolar, enfim, essas foram as cartas, foram poucas cartas, né, a maioria delas foi anunciada na live, né, da própria Wizards, mas teremos aí esse ciclo, essa, esse, esse, né, esses dias de previews, vamos ficar ligados aqui, qualquer novidade eu vou trazer para vocês para a gente abordar, fiquem ligados aí no canal, se vocês quiserem que eu aborde algum assunto específico sobre essa coleção, deixa aí nos comentários, é muito importante para mim a sugestão de vocês para poder, né, trazer aqui na discussão para mais pessoas aquilo que, né, vocês acham interessante e acham que vale a pena a gente discutir, beleza? deixa aí nos comentários mais novamente, de uma maneira de boa, tranquila, vamos ter, né, paciência para escrever as coisas, calma para escrever as coisas e falar aí o que você está achando das cartas, dos reprints, lembrando que esse é só o primeiro dia, rapaziada, de previews, vamos aguardar antes de começar a xingar o Gavin Verhey, antes de começar a passar trote para a mãe do Gavin Verhey para falar que essa coleção é uma bosta, vamos esperar a coleção toda primeiro sai e depois a gente reclama da coleção, beleza? Tamo junto, é isso família, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, vídeo todo dia essa semana aqui com novidades sobre essa coleção, tamo junto, falou, valeu, é nóis!